Música Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV E olha só, a gente vai começar muito bem, afinal a gente vai falar do novo jogo de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados Show que vai vir totalmente localizado e vai ser lançado esse ano Vamos conferir um pouquinho sobre ele E eu devo fazer isso? Que isso é? Eu ainda porreço Moriu Mas isto é, eu escrevi como isso Para fazer algo que faz para mim? Aqui é o Místico Para ter perdido o número, eu já me've tvequei!! Isso é o seu poder de ameaçou o seu poder. O seu poder de brinquennia, o seu poder de brinquennia. Se o seu poder de brinquennia, eu vou te dar o seu poder! Eu sou o meu cosmo! O seu poder de brinquennia! Tá aí pra você um pouquinho então aqui no MOC de Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados, jogo que eu vim totalmente localizado com a voz dos zubladores lá do anime, bem legal mesmo, hein? Lançamento esse ano pra PCs, Play 3 e também pro Play 4. Mas agora a gente vai falar de lançamento da Planini Comics pelo selo Marvel, eu tô falando de Quarteto Fantástico, olha só, Imaginautas, esse gibi novo aqui, ele traz um pouquinho do começo da história, por que que o Senhor Fantástico resolveu formar o Quarteto e muito mais, alguns conflitos ali do começo dessa história tão interessante desse Quarteto que é o mais famoso aí dos quadrinhos. Esse volume tem 196 páginas, traz aí das edições 56 a 60 e 65 pra você de Quarteto Fantástico, R$19,90, lançamento que já tá nas comic shops e livrarias de todo o país. Mas agora aqui no MOC a gente vai conferir Assassin's Creed Syndicate, o novo jogo da franquia que foi anunciado e agora você confere um pouquinho sobre ele. Let me show you what I mean in this first gameplay walkthrough of Assassin's Creed Syndicate. It's reckless! It's clever! The Blighters control every criminal enterprise in the city. If they work for us... Yes, but they work for the Templars. Now they're paid off by the Templars, slight difference. If we take control of the gangs, we take control of London from the bottom up. You are talking about building yourself an army. Miss Fry, tell them this is complete madness. You'd need to consolidate your control. I can keep the rival gangs and the police from sweeping in and seizing the territory. You can't very well send Bloody Nora an engraved invitation. We have no idea where they hold up. Yeah, we do. You found them? The Blighters are operating out of the rookery. Bloody Nora will be there. Good work, Clara. Tremendous work. Jacob! Can't talk now, Henry. Duty calls. To your health. Apologies, Mr. Breen. We are now in the City of London, one of the seven boroughs that you'll experience in Assassin's Creed Syndicate. The City of London was the economic and financial heart of London in the 19th century. The borough fully embodies the hustle and bustle spirit associated with Victorian London. Booming businesses, busy sidewalks, and even busier streets. New to our game are iconic modes of transportation, including trains and carriages. Omnipresent in Victorian London, carriages will change how you play Assassin's Creed. You can take the reins and traverse the city faster than ever before. You can also hide in them, adding another tool to your stealth game or run over targets and enemies. The possibilities are endless. In this mission, Jacob wants to take over one of the Templars' control gangs in order to build an army against the Templars that run the city. To do so, he will need to conquer the borough by dislodging the enemy gang from their stronghold. Not unlike big cities today, rich and poor share the same environment. Even the richest neighborhood, like Westminster, had areas where the police would not dare set foot. These slums were where street gangs ruled. With the simple push of a button, we'll activate stealth mode as we are entering enemy-controlled territory. Also new to our game, the rope launcher will change the way you navigate throughout the city. With this new tool, you can climb the highest building in seconds or a zipline from rooftop to rooftop. Let's trigger Eagle Vision to study our surroundings. Let's trigger Eagle Vision to study our surroundings. Vamos ver que um dos nossos alianos está em problemas. Vamos dar uma handa. Nós primeiro precisamos eliminar o look-out para garantir que ele não se chamou de reenforça. O throw-o-o-nifes vai levar ele para o silencio. A gente está enfrentando muitos inimigos, então o at-first approach é provavelmente não é uma boa ideia. Também no nosso jogo é a habilidade de usar o ambiente para tirar os inimigos. Tá aí pra você então mais um jogo da franquia Assassin's Creed, o Syndicate, que agora se passa nessa Londres vitoriana e lançamento que vai acontecer no dia 23 de outubro para a Play 4, Xbox One e também para os PCs posteriormente. Agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais móvel. Esse novo jogo da franquia Assassin's Creed, então confira comigo. E aí E aí E aí E aí E aí